Fala galera da Integral TV, aqui é o James Bond, já estou de volta com o meu grande prêmio, o grande objetivo que eu conquistei no Arnold Classic South America 2019. Foi uma grande preparação, uma grande luta, uma grande batalha, consegui essa espada. Eu já estava atrás desse título pro há muito tempo, como vocês sabem, comentei isso no vídeo passado, já era para ter sido campeão overall do Arnold South America em 2015, mas muitas coisas aconteceram, a arbitragem era diferente, a federação era diferente, agora tudo mudou e os atletas têm mais oportunidades para conseguir o seu ProCard e estarem indo para fora competir nas competições internacionais. Eu quero falar um pouquinho da minha preparação, quero compartilhar isso com vocês. A minha preparação foi simples, não teve nenhuma estratégia maluca, nós costumamos dizer que o simples e o básico funciona muito bem, se forem feitos de forma adequada e se forem feitos com paixão. então eu e meu coach Adam fizemos uma preparação simples, uma preparação longa, mas uma preparação simples. Não teve nenhuma estratégia maluca, não fizemos nenhum teste, apenas seguimos o básico que sempre funcionou. Da preparação passada do Musco Contest para este Arnold, as quantidades de alimentos não mudaram muito. Utilizei basicamente macarrão integral, tilápia, whey protein, ovos, aveia, então os alimentos basicamente não mudaram muito, nem as quantidades. O que aconteceu nessa preparação é que eu fiz mais aeróbico, me dediquei mais ao aeróbico em depois de jejum e ao aeróbico após o treinamento, isso fez uma grande diferença no meu físico. Quanto mais aeróbico nós fazemos, melhor nós ficamos, porque conseguimos eliminar uma grande quantidade de retenção de líquido e baixar o percentual de gordura, que é um grande objetivo quando se trata de competições. Então, o pessoal me cobrava muito no condicionamento. Nas preparações passadas do Musco Contest, eu cheguei bem condicionado, mas poderia ter chegado mais condicionado. Por isso, acabei perdendo para atletas menores, com muitos quilos a menos, porque eles apresentaram uma forma mais condicionada, eles estavam mais secos do que eu. Não reclamo, acho que foi justo. Realmente eu deveria ter chego mais seco nos campeonatos da Musco Contest de abril e de agosto, onde eu me consagrei campeão da categoria, mas não consegui levar o overall. Digamos que eu bati na trave nas duas vezes e agora nesse Arnold Classic conseguimos um sucesso absoluto na preparação, me senti muito confiante, cheguei no palco muito confiante, porque eu tinha certeza do bom trabalho que eu e meu coach fizemos. Quanto ao treinamento, eu tive que dar uma atenção mais especial para as minhas costas, para o meu dorsal, precisava de mais detalhes na região da lombar, certo? E precisava melhorar também os meus glúteos e femurais. Então, durante esse período de preparação, fiz um esquema onde eu treinava mais vezes durante a semana os meus glúteos, os meus femurais e meu dorsal. Batendo forte nesses pontos para que eu pudesse melhorá-los e ter um bom resultado na competição. Pois eu sei que eu teria adversários grandes, adversários muito fortes ao meu lado nessa competição, então não pude dar margem para o erro. Dei o meu melhor, fiz tudo que estava ao meu alcance e graças a Deus no final deu tudo certo. Venci a categoria com excelentes atletas, venci o overall também com excelentes atletas e ainda tive o grande privilégio, a grande oportunidade de subir no campeonato dos prós, junto com o Rafael Brandão, junto com o Juan Diesel Morel, com a Akin Williams. Pessoas que eu me espelho, pessoas que eu admiro há muito tempo. Então, após conquistar o overall, eu consegui subir no pró ao lado desses caras. Subi nas prévias na sexta-feira e no sábado foram as finais. Para o sábado, eu entrei muito melhor e mais cheio, porque eu estava mais feliz, mais confiante. Eu comi, fiz duas refeições livres que encheram o meu físico, melhoraram o meu físico. Essa foi uma estratégia que eu e o meu coach Adam definimos juntos. Fazer duas refeições livres antes de dormir, uma logo após o campeonato, e uma antes de realmente, antes de deitar para dormir. Então, eu acordei no dia seguinte, no sábado, mais cheio, com a pele mais colada, mais vascularizado. E o grande show das finais foi às 8 horas da noite. E foi um momento incrível. Eu entrei naquele palco como se eu já fizesse aquilo há muito tempo. Era um momento muito esperado. Mas eu consegui entrar mais solto e mais entusiasmado do que no amador. Eu estava ali no pró e todos estavam aguardando a minha entrada. Gritaram meu nome, bateram muitas palmas. Eu fiquei realmente muito feliz e muito motivado. Foi um momento incrível na minha vida que eu jamais esquecerei. Eu tenho pretensões de competir em uma competição pró este ano ainda. Preciso decidir isso com o meu coach. Nós ainda vamos sentar e discutir qual será a melhor competição para eu entrar. Isso não deve demorar muito. Eu não quero ficar muito tempo parado. Eu sei que eu devo melhorar o meu nível, aumentar de tamanho, melhorar os pontos fracos, que deverão se tornar pontos fortes. Então, na próxima competição, nós ainda estamos decidindo qual será. Bom, pessoal, eu estou trabalhando um pouco nos meus projetos de arquitetura. Este é um projeto de um salão de festas de um condomínio residencial que acabou de ser construído. É um ambiente completamente novo. E me contrataram para fazer a parte de salão de festas, brinquedoteca, área de lazer. Aqui eu estou colocando os revestimentos no salão de festa. Gosto de utilizar bastante revestimentos de madeira, vidro, tecido. Então, aqui praticamente o salão de festas pronto. Eu só preciso renderizar a imagem para apresentá-la ao meu cliente. E ele vai aprovar ou não. Se houver alguma mudança, creio que seja uma mudança pequena, eu farei novamente as mudanças que ele quiser e apresentarei novamente o projeto. Então, aqui eu cuido das imagens 3D e nesse computador aqui eu cuido das plantas baixas, dos cortes, das elevações. Aqui nós temos a planta desse residencial, desse prédio. O local de salão de festas é aqui. Eu já estou trabalhando nele. E estou dando vida a ele aqui para que o meu cliente possa ver como o projeto vai ficar. Hoje eu trabalho mais com arquitetura de interiores, porque é o que me dá menos dor de cabeça, é o que me dá menos aborrecimento, é mais fácil, além de ser muito bonito. Você trabalha com objetos, com revestimentos de muito bom gosto. Então, o trabalho final sempre fica muito legal. Os clientes elogiam e nos dão motivação para continuar fazendo o nosso melhor. Eu sempre fui um apaixonado pela arquitetura, por mais que eu esteja muito envolvido com a musculação, com o bodybuilding, é algo que eu não consigo me distanciar, é algo que eu não quero deixar de lado. Por isso eu ainda pego alguns projetos, mas projetos que me dão prazer em executar. Assim eu vivo de uma forma mais tranquila e feliz. Trabalhei já, já fiz o suficiente por hoje, agora chegou o momento do treino. Momento de foco total no treino, onde eu deixo tudo de lado e vou para o meu grande objetivo, que é massacrar a musculatura e evoluir mais o meu físico. Então vamos lá, que hoje tem um treino especial para vocês. Vamos aqui para um treino de tríceps, um treino breve. Eu incluí mais uma rotina de tríceps no meu treinamento, para eu poder melhorar os meus tríceps. A melhor forma de fazer isso é treinando mais, colocando mais exercícios e uma estratégia eficiente para o desenvolvimento do grupo que nós precisamos melhorar. Então eu estou precisando de uma melhoria nos meus tríceps, especialmente na parte de fora, na cabeça lateral dos tríceps. Normalmente eu costumo iniciar com tríceps testa ou tríceps com pegada fechada, o supino com pegada fechada, ou mesmo com paralelas, seja no banco ou na máquina, certo? Costumo iniciar o exercício de tríceps pelos básicos. Exceto agora. Por quê? Eu preciso de um exercício que venha a me auxiliar no desenvolvimento da cabeça lateral do tríceps. Então eu vou fazer uma variação do pulley como primeiro exercício. aquecimento e primeiro exercício. Então a variação do pulley vai ficar mais ou menos assim. Eu vou fazer a minha execução com os cotovelos para frente, apontados para frente. Para quê? Para eu conseguir um bom estímulo na cabeça lateral dos meus tríceps. Dessa forma. Me posiciono aqui e começo o movimento. O movimento de pressionar. Para esse exercício, eu faço cerca de 5 séries de 12 a 15 repetições. Passo um volume maior nesse exercício para conseguir um bom pump, um bom estímulo na cabeça lateral do tríceps. Veja aí que já deu um pump. E agora eu vou para os outros exercícios. Provavelmente irei agora para o tríceps test. É um exercício que eu gosto bastante, que dá um estímulo bastante eficiente nos meus tríceps. Um verdadeiro construtor para quem deseja realmente melhorar o tamanho dos tríceps, eu aconselho o tríceps test. Para esse exercício, vou fazer cerca de 5 séries de 10 a 12 repetições. O descanso é curto sempre, mais ou menos 30 segundos de intervalo de descanso. E agora eu vou fazer cerca de 5 séries de 10 a 12 repetições. E agora eu vou fazer cerca de 5 séries de 10 a 12 repetições. Estou aqui no último exercício de tríceps, o tríceps corda. Como eu falei, primeiro os básicos, os exercícios com halteres, com anilhas, com barras. E depois o cabo, para terminar de dar o estímulo que nós desejamos no grupo muscular. Aqui no caso, o tríceps. Então vou fazer o tríceps corda, que é um exercício tradicional e um dos principais exercícios utilizados para melhorar, para desenvolver a cabeça lateral do tríceps, que é o que eu estou buscando. Eu preciso de mais volume nessa parte do meu tríceps. Então, estou finalizando aqui com o tríceps corda. Não tenho um número de séries ou um número de repetições. Vou fazer até a morte. Vou fazer até ficar completamente esgotado, certo? Tem uma dica muito importante nesse exercício, que é rotacionar o punho ao final do movimento, para dar essa ênfase no estímulo da cabeça lateral do tríceps. dessa forma. É isso aí, galera. Tríceps devidamente treinado, estimulado. Foi da forma que eu imaginei, da forma que eu queria. Então, é o que eu sempre digo. Priorizem as suas deficiências. Se falta cabeça lateral de tríceps, dê ênfase nisso durante o seu treinamento, certo? Se falta superior do peito, comece com supino inclinado. Uma dica, se você for começar, se você for fazer braço em um dia, fazer bíceps e tríceps, comece com o músculo mais deficiente. Se o seu tríceps é mais deficiente que o bíceps, comece com o tríceps. Dê atenção àquilo que você precisa melhorar. Dessa forma, você vai construir o shape que você sempre sonhou. O shape que você sempre desejou. Certo? Um abraço. Deixe o seu like, compartilhe e continue conosco, que vem muita informação por aí. Abraço. 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 E aí